E aí E aí E aí E aí E aí Surtinho de laranja E E o breakfast deles Que é um deles Que é um pão Pão, ovo e bacon Aí eu vou tomar café aqui Depois eu vou voltar lá na barra Pra pegar as coisas e vou direto pro chão Olha essa fila marota aí do banheiro Beleza No sol É muita vontade de tomar banho, olha Deixa eu comer Três所 Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau! Música Música Aia! Música 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 Se não tem fogo, eu já gritava, imagina com fogo. Já tá loucada. 15 minutos pra começar o chute. Exatamente. Come something like me This is the best of all To have what I once had This life I won't even It's real and with all Oh my god No, we'll do it for this month To see another black horse cry And that's only Color it's law So stay the first But I'm still here A lonely state I'm strong with you In heaven I'm still I'm still fighting inside It is the end of our hope To lose the chance of faith To end all the innocence To be someone like me Shut up and I'm not to kill you It is the end of our hope To lose the chance of faith To end all the innocence To be someone like me It is the end of our hope To lose the chance of faith Whoa End of our hope It's another pleasure to be back here We're gonna take you On a little road down memory lane Are you ready for that? Yeah! Are you ready for that? Yeah! You are! Of course you are! This is... Get 70! Whoa! Get 70! ELECTRONES CONGREGENDE ÉFULOUS YALL ANDERGENDE ELECTRATE ELECTRATE CONGREGENDE CONGREGENDE COMPLEGENDE ELECTRATE COMPLEGENDE ELECTRATE ELECTRATE Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Caralho! Puta que pariu o fogo caralho! 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 Música Deus, isso é muito showtime, storytime, caralho Música 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 Música